Trouxemos um netbook para que Marcela, que estava no parque, testasse os serviços. Em segundos ela conseguiu a conexão. A universitária não sabia que podia acessar a internet daqui e ficou surpresa. Uma surpresa ótima que está aí para complementar os nossos estudos. O parque municipal já é um ambiente adequado para estudar, super tranquilo, convidativo, com internet. Então a gente pode dizer que ficou convidativo e interativo. Agora vai trocar o livro pelo computador. Agora fica firmado ainda, cada dia mais eu vou querer vir, até porque você não tem que pagar a internet, né? Precisa de um trabalho, não só para lazer, porque o que eu estou querendo dizer é isso. A gente está aqui num ambiente que está propício ao lazer e à educação agora, mais ainda. A notícia não foi surpresa só para Marcela. A maioria não sabia que agora pode acessar a internet do parque. Não, não estava sabendo não, novidade para mim agora. Estou ficando sabendo agora, através de vocês, né? Da televisão. Não estava sabendo não. E todos, sem exceção, aprovaram a iniciativa. Eu achei uma ideia muito bacana deles colocarem a internet aqui, que é um lugar que a gente sempre está vindo aqui. E agora poder usar a internet aqui do celular, se quiser trazer tablet, notebook, acho bem bacana. A gente pode vir aqui e estar podendo tirar fotos, tudo e já estar compartilhando com os nossos amigos, porque aqui é um lugar muito gostoso da gente estar vindo com os amigos, se divertindo, então eu acho uma ideia bem legal. É muito interessante, porque você pode aproveitar aqui, que é um lugar gostoso, né? E usar a internet, né? Muito legal, é um parque muito bonito, a gente pode vir, usar a internet, trabalhar, também bem sossegado para trabalhar, né? Uma ideia boa. Aqui no Parque Municipal, a capacidade é para que 300 pessoas utilizem simultaneamente os serviços gratuitos da internet. Em toda a cidade, são 20 antenas que abrangem mais de 30 bairros, com capacidade para atender mais de 3.300 pessoas simultaneamente. Só que somente 5% utilizam esses serviços atualmente. Até o ano passado, o serviço de internet não era satisfatório. Nós tivemos que notificar a empresa que fornece o link de internet, eles fizeram várias alterações, trocaram os equipamentos. Hoje a gente tem uma internet de qualidade e hoje a gente está fazendo uma divulgação para aumentar esse número. A nossa ideia é chegar na total capacidade, 3.300 pessoas. Dário diz também que atualmente, somente dois locais da cidade que possuem antena Wi-Fi estão com problemas. A fazenda Aparecida é um que estava com problema, foi instalado no lugar errado, ela estava numa baixada, a antena estava no lugar baixo. Eles fizeram a adaptação para colocar um lugar mais alto e está aguardando chegar a peça. Deve chegar ao máximo uma semana, já deve estar chegando essa peça. E a da Praça Pedro Sanches, uns 15 dias já está em manutenção, uns 15 dias ela volta a retornar. O resto está totalmente em funcionamento.